A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. E não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. A CPTM informa, evite acidentes, não sente no piso do trem. Tchau.